O William Matos, a explosão do forró O swing é bom, é muito diferente Quando a galera passou com a gente Todo mundo pisa, pisa no fogo E a galera quer ver, quer ver Quer vir mais eu, pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Quer vir mais eu, pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Quer vir mais eu, pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Quer vir mais eu, pode acompanhar Bora, bora, bora balançar E a galera balançando, balançando no forró Galera em balu Quer vir mais eu, pode acompanhar Bora, bora, bora balançar O swing é bom, é muito diferente Quando a galera passa com a gente Todo mundo pisa, pisa no fogo E a galera quer ver, quer ver Quer vir mais eu, pode acompanhar Bora, bora, bora balançar Quer vir mais eu, pode acompanhar Bora, bora, bora balançar O William Matos, a explosão do forró O William Matos, a explosão do forró E a galera balançando Sei que nesse mundo nada é perfeito E essa menina se quer se gabar Cortinho apertado aumenta meu desejo E no bares coisa só pra acelerar Segura onda agora meu irmão E coisa linda só dá ela no salão E desse jeito eu não sei se vou me controlar E vem segura essa menina E vem segura essa menina Pode ser rural E mexe a cinturinha pro frente Pra trás e vem segura essa menina E hinge a cinturinha pro frente Pra trás e vem segura essa menina Pode ser rural E mexe a cinturinha E a galera balançando Galera embalou, galera embalou Sei que nesse mundo nada é pefeito E essa menina só quer se gabar Jotinha apertada, aguenta meu desejo E no baixo isso é só pra acelerar Segura a onda agora, meu irmão E coisa linda só dá ela no salão E desse jeito eu não sei se vou me controlar E vem segura essa menina, pode segurar Mexa a cinturinha pra frente, pra trás E vem segura essa menina, pode segurar Mexa a cinturinha pra frente, pra trás E vem segura essa menina, pode segurar Mexa a cinturinha pra frente, pra trás E vem segura essa menina, pode segurar Mexa a cinturinha E a galera balsando O William Matos, a explosão do forró O William Matos, a explosão do forró E a galera balsando, balsando, balançando, balançando no forró Simbora meu parceiro, Alberto de Vilações Fui no forró, tá uma bagunça danada Tá todo mundo gritando mole, molinho O velho chegou com a 9H Saiu rasgando o salão no midim Fui no forró, tá uma bagunça danada Tá todo mundo gritando mole, molinho O velho chegou com a 9H Saiu rasgando o salão no midim E há uns minutos eu vi coxichar Uma da Rá até dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o vé, né? Tu tá doidinha, tá? Vem pro véio, vem Tu quer o véio que sabe o que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o vé, né? Tu tá doidinha, tá? Vem pro véio, vem Tu quer o véio que sabe o que tem E a galera balançando, balançando no forró Fui no forró, tá uma bagunça danada Tá todo mundo gritando mole, molinho O velho chegou com a 9H no canto Saiu rasgando o salão no midim Fui no forró, tá uma bagunça danada Tá todo mundo gritando mole, molinho O velho chegou com a 9H no canto Saiu rasgando o salão no midim E há uns minutos eu vi coxichar Uma da Rá até dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, tá? Vem pro véio, vem Tu quer o véio que sabe o que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, tá? Vem pro véio, vem Tu quer o véio que sabe o que tem Galera embalou Galera embalou Galera embalou O William Matos A explosão do forró O William Matos A explosão do forró E a galera balançando Não fala mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Deus se me esquece e some Se eu te ver de longe Eu vi da cara, fingo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Sem mil com o que quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Sem mil com o que quiser Eu aposto Ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Uma loução pro meu parceiro Ronaldo Soares Da Onda F Do lado do Cruzeiro Toca o CD sem dó Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Deus se esquece e some Se eu te ver de longe Me dá cara com os que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Sem mil com o que quiser Eu aposto Ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Se você nunca soube fazer Sem mil com o que quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu aposto Ela não vale um real Mas eu adoro Oh, Ivia Matos A explosão do forró Oh, Ivia Matos A explosão do forró Sem bora no parceiro E vou ferrar Essa é sua, meu bró E a galera balançando Balançando no forró Olha que foi na vaquejada Que eu conheci meu grande amor Eu não imaginava que esse vaqueiro Se apaixonou Eu pensei que o meu coração Seria apenas facetição Mas quando eu a vi De bote, calçadinha Sicando em achardês Meu coração se apaixonou E eu me entreguei Olha vaqueira apaixonada Vaqueira apaixonada Eu estou preso no aço Do seu abraço Olha vaqueira apaixonada Faço tudo que ela quer Valeu a pena Conquistar essa mulher Olha vaqueira apaixonada Vaqueira apaixonada Eu estou preso no aço Do seu abraço Olha vaqueira apaixonada Faço tudo que ela quer Valeu a pena Conquistar essa mulher Galera em balu, galera em balu Ora que foi na vaquejada que eu conheci meu grande amor Eu não imaginava que esse vaqueiro se apaixonou Eu penso que o meu coração seja penado e faz condição Mas quando eu ouvi, botei calçadinho de caminhos e chaves Meu coração se apaixonou e eu me entreguei Olha a vaqueira apaixonada, vaqueira apaixonada Eu estou preso no laço do seu abraço Olha a vaqueira apaixonada, faço tudo que ela quer Valeu a pena conquistar essa mulher Olha a vaqueira apaixonada, vaqueira apaixonada Eu estou preso no laço do seu abraço Olha a vaqueira apaixonada, faço tudo que ela quer Valeu a pena conquistar essa mulher O William Matos, a explosão do forró O William Matos, a explosão do forró E a galera balançando, balançando no forró E quando chego no forró, essa novinha vira em mim De shortinho colado, vem quebrando pra mim No meio tá dançando o óleo, só o poeirão A festa da lotada aqui no meio do salão E quando chego no forró, essa novinha vira em mim De shortinho colado, vem quebrando pra mim No meio tá dançando o óleo, só o poeirão A festa da lotada aqui no meio do salão Aparece a abramada, com pegada de calvó De shortinho colado, deixa o pé, bota fivelão Rota os feitos nos olhos Aparece a abramada, ela é pura Quando ela chega, pede a lenha, desce E vou pro minha mão Chão, 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 chão Essa novinha quando bebe vai descendo até o chão Chão, 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 chão Com o dedo na boquinha pra me matar de tesão Chão, 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 chão Essa novinha quando bebe vai descendo até o chão Chão, 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 chão Com o dedo na boquinha pra me matar de tesão E a galera balançando, balançando, tá bonito E quando chego no forró, essa novinha pira em mim De shortinho colado, venha quebrante pra mim No meio tá doçando o óleo, só o poeirão A festa tá lotada aqui no meio do salão E quando chego no forró, essa novinha pira em mim De shortinho colado, venha quebrante pra mim No meio tá doçando o óleo, só o poeirão A festa tá lotada aqui no meio do salão Aparecinha afromada com pegada de cowboy Chapéu bota fivelão e óculos preto nos olhos Aparecinha afromada, ela cura Quando ela chega, pega a linha, desce, cumpra na mão Chão, 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 chão Essa novinha quando bebe vai descendo até o chão Chão, 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 chão Com o dedo na boquinha pra me matar o tesão Chão, 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 chão Essa novinha quando bebe vai descendo até o chão Chão, 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 chão Com o dedo na boquinha pra me matar o tesão E a galera balsa, balsa no forró O William Matos, a explosão do forró O William Matos, a explosão do forró E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E quando toco os seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda é bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda é cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda é cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda é cinderela E a galera balsa no forró E tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real E quando toco os seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda é bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda é bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda é cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda é bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda é cinderela A minha linda é cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar Alls está todo de vidro A uma linda é cinderela Pra se apaixonar Do que adianta apagar meu número da gente Se você sabe que ele está gravado dentro da memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir toda a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Vai querer volta, faça uma falsa Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai só dar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te amo Mesmo eu tendo mil defeitos Ninguém te completava com aquele sujeito Se vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Vai querer volta, faça uma falsa Vai sentir por dentro tão vazia Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai só dar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te amo Mesmo eu tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se toca que não tem volta Vai querer volta, faça uma falsa Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai só dar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te amo Mesmo eu tendo mil defeitos Ninguém te completava com aquele sujeito Ninguém te completava com aquele sujeito O Invernáticos A Explosão do Forró Mais uma Nossa Essa gatinha quando bebe ela fica louca Eu dou um cheiro no cangote ela fica louca Agarro ela no salão e chamo pra ver essa porró Operando e se pegando Pega essa menina, passa ela dançar E com o dedinho na boquinha dos pelas e dos pra cá Um combo de tequila Prova que vai descendo até o chão Fica um doido essa gatinha de depressão Pega essa menina, passa ela dançar E com o dedinho na boquinha dos pelas e dos pra cá Um combo de tequila Prova que vai descendo até o chão Fica um doido essa gatinha de depressão Louca, louca, louca Gosta nem descer até o chão Louca, louca, louca Ela gosta de sentir tesão Louca, louca, louca Gosta nem descer até o chão Louca, louca, louca Ela gosta de sentir tesão Louca, louca, louca Baluzão pra galera do Capão, hein? Que curte o nosso CD Galera em balão Galera em balão Galera em balão Galera em balão Essa gatinha quando bebe ela fica louca Eu dou um cheiro no cangote e ela fica louca Louca, agarro ela no salão Enxando pra no socorro, peneirando, se fregando Essa gatinha quando bebe ela fica louca Eu dou um cheiro no cangote e ela fica louca A louca, agarro ela no salão Enxando pra no socorro, peneirando, se fregando Meca essa menina Faça se ela não sai com o dedinho na louquinha Despe lá e despe cá Um pomo de tequila ela prova que vai descendo até o chão Fico doida essa gatinha tem pressão Pega essa menina Faça se ela não sai com o dedinho na louquinha Despe lá e despe cá Um pomo de tequila ela prova que vai descendo até o chão Fico doida essa gatinha tem pressão Louca, louca, louca Gossa de descer até o chão Louca, louca, louca Ela gosta de sentir tesão Louca, louca, louca Gossa de descer até o chão Louca, louca, louca Ela gosta de sentir tesão E a galera balançando, balançando, chega mais Quero mandar um zonco, meu parceiro, R.M. de boa E bora na chuveira E quando chego no forró que a mulher ainda tá afim Convido uma gatinha pra dançar a garradinha Ao chão do nó, até o chão levanta pó Igual essa menina no salão, não tem melhor essa gatinha E ficou toda sonhadinha, de vestidinha curta Só balançando a rondinha E no meio da festa, chaveco no gorridinho Pegando o braço dela, leva o palco no escurinho Só no escurinho, só no escurinho Essa gatinha gosta de fazer amor no escurinho Só no escurinho, só no escurinho Essa gatinha gosta de fazer amor no escurinho Só no escurinho, só no escurinho Essa gatinha gosta de fazer amor no escurinho E pra cantar comigo, meu parceiro, os amigos adequados E quando chego no forró que a mulher ainda tá afim Convido uma gatinha pra dançar a garradinha Ao chão do nó, até o chão levanta pó Igual essa menina no salão, não tem melhor essa gatinha Ela ficou toda sonhadinha, de vestidinha curta Só balançando a rondinha E no meio da festa, chaveco no gorridinho Pegando o braço dela, leva o palco no escurinho Só no escurinho, só no escurinho Essa gatinha gosta de fazer amor no escurinho E pra cantar comigo, meu parceiro, a explosão do forró Outro poeira dos teclados, menino doido Olha o cimba, olha o cimba O William bebeu dois, gritando o uisco O homem tá doido, né? O homem tipo doido Aô, safana véia boa